Só peguei esse, ele veio pra longe, né? Não, lá não, na rola. Bem pra longe da caminhada. Ele veio pra longe, mano. Solteiro difícil que voltou pra ver de novo. Ele veio bem longe, entendeu? Eu peguei a linha por ele, foi bem pra longe mesmo. É difícil que voltou pra ver um buraco. Onde ficou o bicho, onde? Agora fica por aí. Estamos uns simples a ver, ele foi criado pra gente lá. Entendeu? É. Ficou criado pra gente, a gente joga pro bicho, se tu joga lá no par, daí que conta. Entendeu? Vai lá na... Aqui no... Aqui no cachorro. Põe na raporna lá também. Rapor no cachorro. Aqui ó. Tá aí. Então tá aqui, plantas estão aqui, v... Aqui ó.